Quem que eu sou mesmo? Achei o Lulu, beleza. Quem que eu sou mesmo? Que barco que é esse aqui que eu tô? Eu não sou, doco, doco. Ah, bitch. Não dropei o bagulho ainda. Você nunca me ajuda o time. Não ajuda, mano. Vou trocar aqui, ó. Colete, colete. Dele as cal, caralho. Coleteu atrasado. Eu ponho de três segundos pra começar a roda. Colete, colete, colete. Eles não viram ali o colete. Vocês estão cegos, time. Só preciso... Tirar vidas. Cara, o jogo, na verdade, é simples você parar pra pensar, né, mano? Tudo que você precisa fazer é o quê? Entrar no jogo e tirar vidas, velho. Tirar vidas, já. Sem remorso ainda. Sem remorso. O que a gente faz? Sefaremos vidas, né, caralho? É, eu ia falar falha, mas tá bom. A gente vai, então, safar vidas dessa vez. Nossa senhora! Mano do céu! Joga a arma no céu, Tim. Por que que eu joga a arma no céu? Se rinde pros caras. Você não viu teus amigos ali que aconteceu com eles? Ainda resta um agente ali. Marrou! Meu padrasto me eliminou, viado. Meu padrasto me eliminou, viado. Meu padrasto me eliminou. Nossa senhora! Não, tá escrito ali, ó. Seu padrasto. Na minha tela apareceu. Seu padrasto te eliminou, velho. Fiquei triste. Ah, entendi. Seu padrasto, porque o cara come tua mãe, caralho. Porra! Nossa, entendeu? Porra! Não acredito, cara. Seu padrasto! Você matou alguém na última? Matei. Matou? Não. Não? Não. O seu drone achou uma bomba. Então, tenta matar o seu, Tim. Beleza. Ah, é só isso então? Só matar o meu? Leva o teu. Eu acho que é assim. Se cada um do nosso time levar o seu, a gente ganha. Você para pra pensar, né? Com certeza. Só que a gente tem que levar os nossos antes deles levarem os deles. Exato, exato. Não, a vitória é simples, cara. A vitória é muito simples. Claro que é, pô. Aê, peguei minha caveirinha. Agora é hora do GG. É hora do GG! Ai, meu Deus. Com certeza dá pra fazer uma compilação no vídeo de 30 minutos. Toda vez que você pega o cabelo e fala, agora já era. Agora já era. Agora é forro. Não, mas agora eu tô focado. Era isso que a gente tava faltando pro nosso time. É, claro. Foco. Força e fé. Caralho, eu tenho uma ponte de 44 minutos. É matemática, mano. Que bonito, véi. Ô, louco! Você aguenta com o peso disso aí, mano? Aguento. Aguento, é. 44, aguenta inteiro. Aguento, mano. O desfíter é o músculo mais forte que tem no corpo humano, véi. O cara traz a compra do mercado, né? Caralho. É, bota a alça pra dentro do tubo, hein? Mané fazer duas viagens. Passei assim só pra ver. Ui, entrei. Só pra ver só. Só passei só pra ver. Só pra ver só pra ver, moleque. Ó, meu nariz é igualzinho o dela. É verdade. Não é pra concordar não, porra. É verdade. É bom. Levante-se, seu mendigo. Você tá parecendo um mendigo. Você tá parecendo um... Cara, um velho que... Pensa bem. Não, não, não. É sério, velho. Depois você vai ver. É um velho que não tá assumindo que tá velho, mano. Ele tem cara de velho, mas ele tem corte de jovem. Sabe corte de cabelo de jovem? Ah, tô ligado. Tipo aqueles velhão que quer bancar de novo, né? 45 anos, o cara fala, não, agora eu vou mudar minha vida, né? Usar coque samurai e fazer uns bagulho de jovem. Pegar as novinhas na balada. Pegar as novas, é o louco. Tem idade pra subir a letra, essa porra. É o seu personagem, tá? Então você tá comendo o que você fala. Ah, tá, isso é o meu puta mesmo. Não, mas eu não sou esse perfil, não, cara. Mas esse cara tá bem parecido, viu? Tá, então o cara é um estilosão, mano. Aquele tiozão estiloso, cara. Tiozão estiloso, entendi. Esse cara é o tiozão que não assumiu. Agora é estiloso. É, não, ele é Stalin pra caralho. Fala com ela, vê qual é que é. Mano, ela tem os olhos da tempestade. Meu Deus, é verdade, cara. Ela é seca? Não, mano. Como é que ela tá com uma arma na mão, caralho? Se ela é seca, tira essa arma da mão dela, pô. Caralho, é verdade, mano. Deixa eu sair da frente. Para de dar soco nela, cara. Mano, ela tem que largar essa arma. Ela não sabe pra onde ela tá mirando. Deixa ela falar, porra. Se não fosse tão seca... Ela é seca com a aposta na mão, velho. Olha, mas... Ah, com certeza... Porque ela só atira na direção do... Do cabalho. Do barulho. É. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, melhor arma de roubo count, claro. Feita. Ah, cara, não. Não queria fazer. Não bate nela, só vai reiniciar essa conversa. Não. Não bate nela. A melhor arma é ela que fez. Ela que fez? Ela chega. Como é que ela fez? Essa é uma beleza. Espero que ela tenha aposto na porra do cano. Se... Não, acaba de passar. Do lado certo. Tô ligado? Os audiadores estão frequentando nossa gente, levando todos pra fábrica de balas. O quê? A fábrica de bala. Ah, tá. Não, foda-se. O problema é nosso, velho. É culpa de quem tá se deixando. Não, não. Responde ela. Não é nosso problema. Não é nosso problema. Foda-se, câmbio. Foda-se. Ai, ai. Puta que pariu, tio. Foda-se, foda-se. Então vai chegando. Vamos sim. Vai, muda a marcha, caralho. Nunca andou de moto, porra. Pior que não, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu nunca andei de moto, nem cartas de moto eu tenho. Não sei o que eu tô fazendo, pilotando uma moto. Nem na garupa. Não, na garupa já. Já? Eu tava pilotando meu namorado. Segurei aqui, pionete. Mas não sou viado não, hein, caralho. Meu namorado aqui, velho. Ah, não. O que houve? Porra, o que houve, caralho? Pô, tá pensando o controle. Mano, nós bateu com a cabeça no chão. A gente tá vivo por milagre, caralho. Cara, vai ser que depois da explosão aqui da bomba atômica, as coisas mudaram aqui, entendeu? Nossa cabeça com a madura. Caralho. Não, aí você conseguiu, velho. Aí tá apanhando, porra. Aí você conseguiu, velho. Caralho, mano. Nossa senhora. Porra, velho. Vamos andando, velho. Vamos. Caralho. Tchau, motinha. Tem um perk aí de perna grossa, a gente vai conseguir desbloquear andando pra caralho, porra. Caralho, o bagulho é grande, hein, mano. Se for o que eu tô pensando, aquele negócio de libertar, esse lugar aqui vai ter que matar tudo. O bagulho é grande, se for o que eu tô pensando. Se for o que eu tô pensando, para com o seu jato. Se for o que tá passando na minha cabeça, vai passar dentro de mim depois. Nossa, mano. Os caras são bravos. Sai, cachorro do caralho. Não, brabo é os cachorros, mano. Não, não, não. Eu tô tomando muito na boca. Ai, que gostoso, Pi. Que gostoso. Pero, deixa eu reformular. Toma a mano tanta mão. Tá bom, chega. Não cuspi de nada. Já ouviu falar de Bad Dragon? Já, né? Bad Dragon? Aquela guspideira de bala? Não. Não? Não é exatamente isso. Mas deixa pra lá. Depois fora da gravação eu te falo. Ah, claro. Vai lá. Momento History. Imagino que seja uma arma pênis. É. É tipo, exatamente isso que você falou, mas sem arma. Ah, sem arma. Aquela que você põe na bicicleta, você vai pedalando. Não, é só o pênis, né? Ah, tá. Meu caralho, velho. Essas informações novas, nós. Depois eu fui curando a Bad Dragon. Não tô brincando. Não tô brincando, não. Canal de família. Cara, como que você não conseguiu me invadir ainda? Você tá num ponto cego, filha da puta, velho. Mano, eu tô vendo uma câmera. Mano, mas é tudo ponto cego. Não dá pra te invadir num ponto cego, caralho. Ah, mas daí você quer que eu te ajude demais, né, querida? Não, eu sei. Aí, você quer que... Fica quando você quiser, velho. Eu sou uma mulher independente. Sim, empoderada. Você tá na parte de fora? Como assim na parte de fora? Ah, o Redondo abriu mais pra fora agora? Abriu mais pra fora o Redondo? Tá aparecendo pro lápis? Pô, é que deram os pênis. Chega aqui o Redondo, essa porra, galera. Ué, rapaz. Onde estás, corazón? Onde estás, corazón? Ui, caralho. O que? Filha da puta. Eu vi esse carrinho, eu resolvi explodir o carrinho. Ai, caralho. Nossa, mano. Tem coração, velho. Mas onde você bota um carro desse, velho? É óbvio que eu tô explodindo esse carro. Eu tinha que despejar o carro em algum lugar, né, velho? Vai ficar longe do carro, né, mano? Por coincidência, eu tava no mato do lado. Vamos ter que apelar para subterfúgios tecnológicos? Não sei, talvez. Se a câmera estiver disponível para você usá-la. O que temos aqui? Filha da puta. Mano, que macaquito do caralho. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. O que foi, caralho? O que aconteceu? Mano. What the fuck, velho? Mano, o que foi por isso? O que houve, caralho? Eu achei que eu tava... Não. Você achou que eu tava na outra esquina. Eu nem me liguei. Eu fico... Mano, como é que eu não perfilei você de cara, caralho? Nossa. Não, os dois top player, né, velho? Top player BR, mano. Caralho. Isso foi vergonhoso. Eu acho que... Eu já joguei com essa finca na vida? Já. Já. Já fez a piada da finca Monhangaba 20 vezes. Mano, mas é que eu não lembrava dessa arma high-tech dela. Parece uma arma totalmente vindo para o futuro, mano. É... Você vê, a memória tá boa. Tá em dia, né, cara? Tá comendo peixe pra caralho, né? É que eu tiro o Omega 3. Ô, o Omega 3. O bagulho é grande, né? Mano, tem uns parente teus, uns amigo teu de infância aqui, umas múmias. Caralho. É o Robertinho? Você vê lá se o Robertinho de Titano-Cotão. Não sei. Não sei, naquela época existia a foto já, pra você me mostrar uma foto dele? Não, mas eu lembro de memória, né? Memória aqui é boa. Ah, então você tem que ver. Ah, sim, claro. Caralho. Ô, pera aí. Vamos ficar aqui dentro um pouco, velho. Ah, não dá pra pular. Achei que a gente podia fazer um par romântico ali, rapidão. Carregando munitions. Meu Deus do céu. Que arma é essa? Que dê, que dê, que dê. Que arma horrível! Tomei uma bomba. É ruim? É o que que é uma 12? Não, adorei essa arma. Não, adorei essa mão, caralho. Adorei essa arma. Eu vou entrar. Ah, eu vou me fuder já. Quer ver? Cadê esse maluco? Tá. Opa, achei. Achei ele, caralho. Mas a gente achou antes. Não, eu achei ele. Cadê o desativador? Mas ele teve um pouco mais de reflexo. Ai, ai! Puta, caiu na bait da desgraçada. Vai na tatica, tio? Vamos na tatica de titica. Tatica de titica. O tatica de titica, né? Também não é muito longe. Por que cocô de galinha chama titica de galinha? É cocô de galinha, titica de galinha? É, titica de galinha é cocô, né? Por que a galinha é o único animal que tem uma nomenclatura específica para o cocô dela, velho? Pois é, a galinha é especial pra caralho, né? Por que? Nossa, é verdade. Já parou o que pensava. Nossa. Sim, que diferenciado. Que diferença, velho. Nossa. Também queria ser uma galinha pra ter um cocô só com... Ah, você é do seu jeito. Você pode chamar o teu cocô de titica. É verdade. Eu acho que eu penso, não. Cadê tu? Aqui. Cadê? Olha o teu amigo ali, você viu? É, o amigo eu vi. Ah! Olha ele, olha ele! Uhul! Ah, o titanocotomão aqui, porra! Eu lembro dele. Robertinho titanocotom, porra. Ah, pode crer, mano. Não era aquele que vocês jogavam bulica? Sim. O quê? Me contou uma vez que vocês jogavam bulica. Bulica? É. O que é isso, mano? É, o esporte de velho igual você, né? Bulica? Você tá maluco? Bolinha de gude, caralho. Ah, nossa senhora. Deitaram lá. Capcom, 75 de vidro no banheiro. Mano, onde é que é o banheiro? Isso que eu ia perguntar. Onde é que é o banheiro, caralho? Opa. Mas tem um, caralho? Uhul, porra! Boa! Falta dois só! Tem dois vivos lá? Tem, porra. Tem três. Ai, não! Acredito, mano. Ah, velho. Era agora, filho. Puta, velho. Ah, fechou. Ah, fechar a porta. Caralho, caralho. Daqui a pouco matar os cachorros. Não, 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 não. Jamais farei isso. Jamais, né? Jamais. Ah, acho que agora não dá mais. Só fechando o jogo. É. Tanta gente. A dancinha. Ué. Olha o viadão morto aqui, Tee! Meu Deus! Espera aí que eu apertei shift 3 vezes seguida. Uhul! Nice! Sobou um filha da puta. Agora, agora o bagulho vai ficar sério. Agora o bagulho vai ficar cristo. Nossa, eu joguei porra no chão, velho. What? É sério. Joguei semen no chão. Pô, passei do lado só pra ver. Ai. Só queria ver que gostotinha. Mas o que isso faz? É pra grudar os caras no chão. Imobilizar eles. Ah, entendeu. Tudo vai ficar grávido. No! Simples. Não sei se eu gostei de ter gastado a porra do ponto no jato de sêmen. Não tô sabendo usar muito bem, não. É. Se empolgou. Me empolguei. Falei, porra, é sêmen. Vai. Né? Nossa, o cara morreu tanta punheta aqui! Ai, caralho. Imagina se matasse. Imagina se matasse. Ninguém mais assistiu os vídeos, porra. Olha lá, sequestraram o camaradinha, caralho. Aqui parece que o cara tava gostando. Não tava crescendo. Caralho, não vem, não vem. Ah, que delícia, porra. Uff, que pariu. Mano, tem que ser o dedo rápido no operador novo. Dedo rápido no aleatório. Cadê o operador new? Uau. Filha da puta. Ah, você que pegou. Peraí, mano. Beleza. Isso aqui é ranqueada? Ranqueada, velho. Isso aqui é o normal, porra. Ai, meu Deus do céu. Quase esmaí. Caralho, isso é medo, porra. Puta, tem um cara aqui fora, velho. Assassina, porra. Mano, não sei o que o cara pensou em fazer aqui, velho. What the fuck? Pois é, velho. Não tem nada a ver. O cara falou que tá no crack, velho. Vai entrar. Ai, filha da puta. Foi seco. Miserável. Olha o gato. Peraí. Nossa, cara. Olha a loucura. Foi. Ai. Filha da puta. Ué. O nosso cara tá a ficar, viado. Porra. Jogou sua jogada linda no lixo, velho. Puta que pariu. Que mancada, velho. E esse maluco aqui tem uma porra de um capacete. Nossa, velho. Igual com o Cross, né, mano? É, mas não faz muito sentido, né, mano? Imagina. Tá o peso de uma tonelada enquanto você se move. Tenta se esgueirar por uma... Bom, enfim. Não é. Não pesa tanto o capacete, né? Não pesa? Porra, não é tão pesado. É que eu não ando de motocrase, né? Verdade. Porra, aquela vez que foi na sua casa de moto lá, te chamei pra dar um rolê, se não quiser andar de moto. Claro que não. Eu quero andar atrás de você na garupinha, né? Esse mapa eu dei. E eu que comprei a mira. Tipo, no dia que atualizou... Eu tenho um cap... Ah, os caras tão conversando, filho. Os caras da moto não ganham ideia, velho. Hã? Mano, mas semana passada... Você não sabe o que vai acontecer hoje. A rapaz acordou e tomei um café da mança. Não acredito. Foi pagar as contas que você falou ontem na partida que você ia pagar lá. Mano, agora tem que instalar o negócio, viado. Como assim instalar o bagulho? Quando você pega o que eu não am helping... O careca é o dia negro lá. O careca, o careca é o meu pau, velho. Também é, inclusive. Pois é, parece um pepino cheio das pirizas, das palinhas. Mas é que o lá é bom, porque na hora do vamos ver, fica aqueles negócios irregular e dá mais prazer, otário. Por isso que eu deixo minhas perebas. Dá mais tração, né, meu? É, porra. Eu vou ficar safe e salvar meus amiguinhos. Mano, eu tenho uma ideia melhor. Qual? Fica safe e salva seus amiguinhos. Nice, boa. Vamos fazer, gente. Mano, da onde que o cara morreu ali, velho? Ali, velho. Porra, velho. Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Começando a ficar tenso. Ai, me matou. Não. Sim, velho. Não. Todo mundo morrendo, velho. Já achei o cara. Caralho. Até aqui. Opa, matei um. Nice. Nice. Eita, porra. O cara com a 12 aqui, mano. Nossa, mano. Como? Ah, não. Ele matou nós dois, velho. Nossa, Tiri. Alguém pegou ele. Ai, alguém me pegou. Saco. Nossa, caralho. Deixa na sua, rodanou. Rodanou. Ai, ele vai cair morrendo. Eu não acredito. Não poderíamos terminar melhor. Holy mother shit. Exaltante, exaltante, gente, mano. Deixa eu pegar aquele de cima ali já. Deixa eu ter que começar na sabedoria. Eu ia falar, cara. Matei, matei. Agora eu matei. Pega ele lá. Pega ele lá. Ai. Pera lá, pera lá. Vou deixar ele pra você, hein. Deixa ele pra mim. Eu ia matar, mas vou deixar ele pra você, hein. Deixa pra mim, deixa pra mim. Não deixa, vou deixar. Ai, deixa eu pegar um cover aqui. Ai, eu pulei o bagulho. PQT. Sério? É sério. Mano. Não. Mano. Não, não, não. Mano. Não, eu preciso de ajuda. Não preciso de crítica, caralho. Vem cá. Não, não é possível. Obrigado, obrigado. Calha a boca. Porra, meu. Acabou de começar o bagulho. Você morre. Calma, mano. Porra. Eu tô calmo. Tá desesperado, caralho? Sim. Um pouco. Tem mais gente por embaixo. Tá vindo mais. Deixa ele moscar com a cabecinha. Esse senhor é muito bem. Adorei, velho. Nossa, tem um roxinho aqui, mano. What? O cara ia rolar pra pro outro lado, mano. What the fuck? Eu tava matando ele e falou, ó, vou embora, velho. Falou. Porra, você matou ele no meio da rolada? Sim. Nossa, mano. A risade de errei. Olha lá, velho. Tem uns bagulhos de arma aqui, hein? Tem uns bagulhos bons aqui, hein? Olha o Ganancioso. Ai, eu quero... Modifications. Nossa, que coisa horrenda, velho. O quê? Veio um espelho na caixa? Caralho. Ah, cala a boca, velho. Olha, micromira de ponto vermelho. Dá pra ver minha roupa lá. Opa. Nossa. Olha isso aqui na minha mão, velho. Olha o tamanho desse scope. Deixa eu ver, cadê? Caralho, mano. É o tamanho da arma, velho. É. Agora, o que eu quero provar, não sei. Pau. Puxa. Ah, recarreguei isso. Beleza. Puxar o telefone, ver o Face aqui um pouco. Olha o gozo. Nossa, velho. Escorrei nas pernas dele. Escorrei nas pernas dele. É o orgulho do mano, velho. Escorrei nas pernas dele. Ah, é. Pelas costas, então. Ai, foi pelas costas. Não, não, não. E? Não, eu tô vivo. Eu tô vivo. Foi pelas costas. Não, não. Não, não. Não, não. São caras. Nossa, quando eu corro... Você não tá ouvindo? Parece que a gente tá precisando de bosta. É, andando de meia molhada, né? Ou tá com o bumbum melado. Vai andando e vai esfregando uma banda na outra. Pode crer. Vai igual um sonho recheadinho. Ah, não, velho. Como que eu... Por que você estraga tudo? Eu, né? Pimba. Chabrinka, cachapleca. Caralho, que que aconteceu isso aí? Que merda. Macumba isso agora, caralho? Chai, não é, caralho. Não, e o massa aqui é pro editor, só que é pra sincronizar o áudio, né? Claro, velho. Chabrinka, né? Chabrinka. Chabrinka, que que pica. Vai lá, tô te usando de escudo, mano. Nossa! Caralho, mano. Eu consegui dar um tirinho só nela. Você viu, né? Que quando os caras mandam... Caralho. Você pode escudir no ar as granadinhas. Sério? Coisa fina. É difícil acertar. Coisa fina. Coisa fina. Se acerta é uma coisa bonita. Não vou falar pra mim, tipo, que você não, mano. Não vai ganhar um milho de menino. Nossa, mano. Ó, 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 ó a gozada. Deixa eu dar uma gozada nele. Vai lá, vai. Tá esporrado, biado. A alegria do cara de dar uma gozada no outro. É tão gostoso. Eu preciso urgentemente tirar essa gozada, velho. É muito inútil, mano. Meu Deus do céu. Qual que era o objetivo dela, né? É... Paralisar o cara com... 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 Semen. Ah, sim. Puta, vou... Vou me reposicionar. Ai, quase morri, mano. Joga o berimbau aí, caralho. Pera aí, caralho. Joga o ber... Nossa, ele tá... Ele fica esporrando na cara da gente, você viu, entendeu? É uma delícia, né, meu? Puta, acho que eu entrei demais, hein? Se prepara pra me salvar. Se prepara. Eu entrei demais. Desce o axi... Não, não faz isso. Desce o axi... Deixa pra lá. Deixa eu te mostrar a salinha do amor. Onde é a salita? No meio da obra. Ficam os pedreiros ficando trepando, né? É, deve estar cheio de... A gente tira as camisinhas e vai pegando as armas. Aê, caralho. Aê, capítulo, é. Pô, não abre não, não abre não. Eu quero ver, eu nunca vi. A gente vai ver junto. A gente vai estar junto na salinha do amor. É, eu quero ver essa porra abrindo. Pô, fora de contexto, né? É, deve ter que ver isso aí, que tu falou. Bem devagarinho. Vou pra salinha do amor que eu quero ver essa porra abrindo. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Transcrição e Legendas Pedro Negri